Vamos falar agora de saúde? Afinal, outubro é um mês dedicado à conscientização e ao combate do câncer de mama. A Edviges descobriu que tinha um nódulo no seio através do autoexame. Hoje ela está curada, mas passou por um longo tratamento. Eu deixei de fazer o exame por dois anos, fazer o controle com a ginecologista, e quando eu apalpei e descobri, ele já tinha três centímetros. Eu achava que estava no início, mas já estava avançado. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 66 mil novos casos são esperados ainda em 2022. O diagnóstico precoce salva vidas. Quem descobre esse câncer no início tem 95% de chances de cura. A mastologista explica que mulheres que ainda não têm 40 anos precisam passar uma vez ao ano no ginecologista para fazer os exames preventivos. Mas o ginecologista consegue palpar nódulos, por exemplo, de um centímetro para cima e o paciente dois centímetros. Então, nós não teremos um diagnóstico tão precoce. O autoexame serve para autoconhecimento. O exame de mamografia deve ser feito uma vez por ano, por todas as mulheres com mais de 40 anos. A mamografia é anual, porque ela vai descobrir nódulos não palpáveis, onde a chance de cura pode chegar a 90% e nós teremos tratamentos menos agressivos. A doutora explica os sinais que o câncer de mama pode dar. O nódulo é o mais importante, são nódulos novos, endurecidos. Normalmente, também, você pode encontrar linfonodos. São gangliozinhos, né? Linfonodosinhos na região de axila também endurecidos. O sangue saindo pelo mamilo, a descarga sanguinolenta. Abaulamentos, então, na frente do espelho, você perceber que uma mama está um pouco diferente da outra, ou retração, e o mamilo inverter também é um sinal de alerta. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.